Fala família, mais um Sepulveda Responde, antes de responder gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal, tá aqui em cima, chicosepulveda.com.br Nova rifa, kit motociclista com capacete, jaqueta Tex Defender, calça com proteções Tex Strike, luva, blackout da X11 E o capacete, eu esqueci de falar, que é o NoRisk FF302, tá? Além da DR-160, Zero Kilômetro, da Betsy, que é a Mirage 250, CBZona 400, 1981 E outras coisas que tem lá na rifa, também participa lá, me segue também no Instagram, promoções lá no Instagram todos os dias Outra coisa, você que quer ser membro aqui do canal, com conteúdo exclusivo, clica aqui nesse botão, seja membro, beleza? Vamos responder aqui a pergunta do Andrew Machado E o Andrew diz aqui, tio Chico, boa noite, vendo essa comparação entre duas motos, eu gostaria de saber sua opinião entre outras duas motos, que são do meu interesse Provavelmente ele viu algum vídeo aqui e comentou em cima desse vídeo aqui, enfim, de outro vídeo Vamos lá, gostaria de saber sua opinião entre a G310R da BMW e a nova CB500F da Honda, asa de frango Sei que as cilindradas são diferentes, mas na categoria diretamente de G310R, ele tá falando na categoria de G310R, não tem nenhuma que eu goste A MT Beberrona é inferior no quesito tecnológico comparado a G310R A Z400 não me agrada em nada, e a Duke 390 não compensa pelo pós-venda fraco Então só me resta, só me sobra a G310R da BMW, que no coração é ela Então ele tem esse apreço aí pela G310R E a CB500? Moro no Espírito Santo e meu uso será urbano de 30km diário, solo Só ele vai usar Tenho um orçamento de R$ 25.000 em mente, mas pelo que vi a G500 me animaria a subir um pouco esse valor Pois estou começando a achar que os gastos de seguro mais a manutenção da G310R só compensariam no preço um pouco acima da CB500 Não entendi muito bem essa parte Então gostaria de saber, meu amigo, qual seria a sua escolha? Observação, será minha primeira moto E eu sei o seu posicionamento em relação a começar no mundo das duas rodas com alta cilindrada Pois é, pois é, Andrew Mas eu não me vejo realizado começando com menos, com a menor cilindrada E ele dá um riso aqui Espero a sua opinião e a de todos que puderem ajudar Parabéns pelo trabalho Sou seu inscrito fiel Andrew Machado Andrew, é o seguinte Ainda bem que você sabe que eu vou puxar a sua orelha aqui Cara, sua primeira moto Eu sou contra começar já com uma moto de 500 cilindradas Eu acho muito para quem está começando, quem não tem experiência Porque pode ser a linha entre o arriscado e o prazer Beleza, mas pode ser um prazer bem arriscado Porque é uma moto mais pesada, é uma moto mais potente Você não tem experiência Principalmente experiência no trânsito E por que eu indico uma moto menor? Porque eu até lembro de um inscrito, isso vai virar um vídeo também Moto de alta cilindrada ou de maior cilindrada não perdoa erro Principalmente moto de altíssima cilindrada Quem quer começar com uma moto de alta cilindrada ou pesadona Esse tipo de moto não perdoa erro A 500 também não perdoa erro Então é uma moto mais pesada, é uma moto maior, é uma moto mais forte E se você cometer um erro, é muito mais difícil de você ajustar esse erro Comparado a uma moto mais leve, mais fraquinha, entendeu? Mas enfim, vou fazer aqui sua resposta Mas eu tenho que dar esse aviso Para todos que assistirem esse vídeo Que também estiverem na sua situação de primeira moto Eu quero deixar aqui esse aviso Que eu realmente sou contra quem é iniciante Já começar com uma moto, por exemplo, de 500 cilindradas Mas vamos lá, Andrew Eu gosto muito da 310, tá? Como vocês viram nesse vídeo aqui Eu fiz o test ride com a G310 GS Mas é a mesma mecânica da R A R é a Naked, vocês estão vendo aí na foto Da BMW, belíssima A moto é linda Acabamento muito bom Eu não rodei nessa em específico Mas eu tenho certeza Que a ciclística deve ser muito, muito legal Porque eu me diverti muito com a G310 GS E eu, pelo fato da motorização Deve ser uma moto muito gostosa a R Deve ser uma moto muito gostosa também para o meio urbano E tanto a R, quanto a R que é a Naked Quanto a GS, que é a Trail Elas são duas motos para uso urbano São motos muito econômicas Moto monocilíndrica, né? A gente já sabe dos prós e contras Uma moto monocilíndrica Pro é que é mais econômico Contra é que vibra Mas, sinceramente, essa questão de vibração aí É em altas velocidades E no meio urbano você não vai botar Uma altíssima velocidade Até que você vai se colocar em risco Dá para viajar com essa moto? Claro que dá, tranquilo Mas é uma moto feita para uso urbano E a R é muito interessante aí Pela sua proposta aí no Espírito Santo De rodar seus 30 quilômetros diários E solo Realmente é uma moto que a R Não é uma moto muito agradável para a Garupa Ela tem um banco bipartido E uma moto que o Garupa não vai ficar legal Mas como é uso urbano Dá para dar uma carona aí De leve Acho uma pena, Andrew Que você não gostou da Z400 Porque seria uma boa opção para você Inclusive seria a melhor opção Na minha opinião Fora a 500, tá? Que a 500 realmente é imbatível Mas a Z400 fica aí Pau a pau com a 500 Só que tem a diferença Que é esse ponto aí Principal Que eu vou colocar aqui para você Que é o custo-benefício Preço A G310R Ela não vale o que é cobrado pela BMW Mesmo e independente dela ser uma moto Excelente, excepcional Econômica, muito boa Mas ela não vale o preço Eu acho que E aí eu não tenho certeza Galera, coloca aqui os comentários Ela deve estar na faixa aí Entre 23 e 25 mil reais Depende muito da região Depende muito do estado Então entre 23 e 25 mil reais A G310R Por isso que eu falo o que eu acho Porque isso varia muito De região para região Imagina Você pagar numa moto De 310 cilindradas Não vale isso Monocilíndrica Não vale 23 nem 25 Ainda mais uma moto naked Essa valeria no máximo No máximo 20 mil reais Sendo Que o valor ideal Para ela seria 18 Para pelo menos entrar aí Competitivo com outras motos Aí da categoria Mas a BMW insiste Em manter um valor absurdo Para as suas motos de entrada E aí Muitos Eu lembro do vídeo Que eu falei Sobre a G310 Alguns vídeos aí Ainda no mês de fevereiro Muitos falaram Que a BMW Quer se manter No nicho Moto premium Eu acho que não Eu acho que não é isso Eu não entendo dessa forma Porque Se a BMW Entende que Ela quer Mesmo com suas motos de entrada Se manter no nicho premium Então qual o propósito De colocar a moto De baixa cilindrada Não tem propósito Então só mantém As motos premium Premium De alta cilindrada Para que colocar a moto De baixa cilindrada Então eu não acho Que é isso não Eu acho que é porque Eles querem lucrar muito E também porque a moto É importada E o valor dela Acaba sendo inviável Quer dizer Não é nem importada Porque a BMW Tem aí o seu parque De montagem Mas é uma moto aí Que eu acredito Que não tenha Ela é uma moto Fabricada na Índia E montada aqui No Brasil A BMW tem seus benefícios Em montar essa moto Aqui no Brasil Benefício fiscal Etc Mas eu acho Que é Pura ganância Pura ganância Da BMW mesmo E querer ganhar Pelo fato de ser Uma BMW Querer ganhar mais Em cima dessa motocicleta Ao invés de baixar o preço E entrar aí De frente Contra as motos Da Honda Da Yamaha Da Kawasaki E bater de frente E bater de frente mesmo Com certeza Se baixasse o preço Ela venderia muito Mas muito mesmo Inclusive se baixasse o preço Das peças de reposição E aí vem o problema maior Andrew Que é o preço De manutenção É o preço É o custo-benefício De uma G310R Mesmo ela sendo A moto do seu coração Que é uma moto linda É linda mesmo Não vale Tá? Nesse caso não vale A não ser que você consiga aí Algum benefício Alguma vantagem de desconto Que ela chegue aí Até seus 20 mil 21 Não sei No máximo 22 Eu não sei qual o preço Aí na tua região Mas também vai outro problema Peças Peças de reposição E o seguro O seguro É alto E aí sugiro que você faça A cotação de seguro Com a BNP Tá aqui na descrição Procura BNP seguro Manda O contato lá Tanto pro Jonas Ou o Renan Eles vão fazer a cotação Pra você E qualquer uma dessas Que você leve Tanto a A CB500 Quanto a G310 Eles vão fazer a cotação E você pode fechar com eles Porque você vai ganhar Desconto de inscrito E aí Se você colocar Na balança O preço de manutenção O preço de aquisição E o preço de seguro De uma G310R Vale mais a pena Acreditem Pegar uma Honda Asa de frango CB500F Da nova Mas vale muito mais a pena Porque é uma moto superior Em todos os quesitos É uma moto Eu já fiz teste Com uma X 2019 Galera Que motor É um motor Muito Responde bem Trabalha bem É econômico É uma moto De manutenção Com um valor adequado Não é um valor Absurdamente caro Nem tão barato É um valor adequado Pra proposta da moto Então E aí O único problema Dessa Dessa CBs Da linha 500 É o seguro Porque moto Honda Sempre é mais caro O seguro E são motos E são motos mais visadas Mas mesmo assim Andrew Vale muito mais a pena Você começar A ir Mesmo eu sendo contra Você começar já Com a moto de 500 Mas no custo benefício Vai de CB500F Cara Mas vai na boa Vai de boa E minha sugestão Monta numa moto Dessa Se você tiver como Fazer test ride Faça Pra você sentir Ver se é isso mesmo Se você tem condições De pilotar uma moto Dessa Ou vai na BMW E tenta também Fazer Um teste Com a G310 Mas sabendo Que o custo benefício É da CB500F Que também é belíssima Tá Linda O custo benefício É superior E aí eu não vou Dar uma outra sugestão Porque eu já entendi Que você não quer Uma moto De menor cilindrada Então não vou Como a gente fala aqui Não vou dar murro Em ponta de faca Não adianta Você quer Teu coração Tá mandando Então faça pesquisa Antes de você Até fechar negócio Com a F Ou com a R A G310R Ou a CB500F Faça uma cotação De seguro Faça o orçamento Da moto Quanto é que fica Faça também Um levantamento De quanto Fica de custo As manutenções Preventivas As manutenções Em garantia Quanto tempo De garantia Tem a BMW Quanto tempo De garantia Tem a Honda Eu acho que são Três anos Quanto é que vai Ficar custando O valor Das manutenções Da CB500F Quanto vai custar O valor De seguro Da CB500F Você colocando Tudo isso Na ponta do lápis Você vai ter Uma noção Muito mais Aprofundada De qual A moto Tem mais Valor Acessível Para você E eu não vou Dar nenhuma Outra sugestão Mas vou deixar Que os inscritos Meus queridos Inscritos Da comunidade Deem as sugestões Para você Galera Deixa a sugestão O Andrew Ele não gosta Da Z400 É uma pena Mas galera Deixa aí as sugestões Vamos ver Se vocês conseguem Pensar em alguma Coisa legal Para o Andrew Para que ele comece Com uma moto Mais empolgante Para ele Sendo que a minha Suggestão É que ele fique Com a CB500F Mesmo com a ressalva De que não é uma moto Adequada Para quem começa Agora Tá bom É isso pessoal Me sigam lá No Instagram Promoções todos os dias Você também Que quer me ajudar Aqui no canal Seja membro Tá Clica aqui nesse botão Seja membro Participe do grupo De membros Vocês Do grupo de membros Vocês vão participar De lives A cada 15 dias E conteúdo específico Só para membros Beleza Então participe Clica aqui Logo aqui embaixo Seja membro Aqui do canal Além de você Estar me ajudando Muito Eu sei que Muitas pessoas Querem Pensam numa forma De me ajudar Então se você Pensa numa forma De me ajudar Clica aqui E seja membro Do canal Tá Participe das rifas Está aqui em cima Beleza Um beijo Para vocês E até amanhã Valeu